A Yamaha Tracer 9 GT completa seu segundo ano no mercado e pelo que tudo indica, teremos mudanças para o próximo ano. Flagrada na pista de testes da Bosch, na Alemanha, onde ocorre grande parte do desenvolvimento da marca, a motocicleta aparece com um modelo de radar frontal já adotado em algumas motos premium. Instalado de forma mais discreta do que na multistrada V4 e KTM 1290, a solução da Yamaha é próxima do desenho da Kawasaki Ninja H2-SX, que esconde o radar atrás de um plástico fino. E é a primeira motocicleta japonesa a adotar um dispositivo que possibilita o controle de cruzeiro adaptativo, que mantém a distância constante do veículo da frente, modulando automaticamente o acelerador e até mesmo freando suavemente quando necessário. Outra mudança observada é o grande painel TFT do tamanho de um tablet. O duplo painel TFT de 3,5 polegada que é usado atualmente é alvo de reclamações contra a visibilidade das informações e seria ainda mais complicado adicionar as informações do novo sistema. Podemos observar um aparelho fixado ao lado direito do painel com vários cabos conectados e o radar também com cabos aparentes, o que reforça que o dispositivo está em testes de aferição e ajustes. Na parte traseira, nada normal foi observado. Creio que um radar traseiro iria elevar muito o preço da moto, aproximando o seu preço às motos premium de alta cilindrada. Se o projeto for finalizado, será a primeira motocicleta nesta faixa de cilindrada a obter este equipamento. Para mim, o que eu gostaria que fosse feito nesta nova motocicleta, seria elevar a distância livre do solo, que é uma reclamação recorrente desde os primeiros modelos da marca. Vamos aguardar as novas notícias oficiais e vocês terão sempre aqui em primeira mão. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto